Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui hoje com a décima questão da parte objetiva da prova de matemática do INE 2014. Seu enunciado diz assim, Sabe-se que o valor do sexto termo da expansão em binômio de Newton de, aí você tem essa expressão, é 84. O valor da soma dos possíveis valores de x é 1, 2, 3, 4, 5. Então, antes de começar a resolução da questão, vamos fazer primeiro um aquecimento sobre logaritmos. Isso mesmo, vamos estudar aqui uma propriedade dos logaritmos e logo em seguida vamos dar início à resolução. Vamos lá! Alô você, meu amigo, minha amiga que acompanha o meu canal no YouTube. O que é que significa dizer que o logaritmo de 8 na base 2 é 3? O que é que significa dizer isso? Significa dizer que 2 elevado a 3 é 8. Você já sabe disso. Se você estudou logaritmo, você sabe disso. Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que 2 elevado a 3 é 8. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. 2 elevado a 3 é 8. Então, eu posso dizer também, de forma análoga, que 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2 é 8. Não posso? O professor pode, porque isso aqui é 3. É o que a gente estava dizendo aqui. Isso aqui é 3. Então, 2 elevado a 3 é 8. De maneira mais genérica, quando a base de uma potência é igual à base do logaritmo que aparece no seu spot, a gente pode cancelar esse cara com esse, sobra só esse aqui, 8. Vamos fazer isso aí de forma mais genérica? Aí todo mundo, vamos! Como é que fica? Fica assim. Imagina assim que você tem que o logaritmo de A na base B é X. Ora, isso é o mesmo que dizer que B elevado a X é A. B elevado a X é A. Mas o que é o nosso X? Num passado não muito distante, você tinha visto que o X era o logaritmo de A na base B aqui, dessa forma que a gente escreveu. Então, você tem que B elevado ao logaritmo de A na base B é A. Em outras palavras, quando a basezinha aqui é igual a essa basezinha aqui, pode morrer e sobra só o quê? O A. Então, está aqui. Isso está fixado. Aí você vai dizer, sim, professor. Então, vamos partir para a simplificação da expressão que aparece na questão. E tudo tem amo. Então, meus amigos, a questão te fornece essa linda expressão e diz que o seu desenvolvimento, segundo o teorema binomial, apresenta como sexto termo 84. Bom, antes de começar a resolver a questão propriamente dita, eu acho que é legal a gente dar uma arrumada aqui nos seus termos, nos termos dessa expressão. Então, vamos começar com esse termo aqui. Vou copiá-lo aqui. Se você estava atento ao que eu falei anteriormente, então você já vai me dizer que isso aqui é uma potência e o expoente é um logaritmo e a base do logaritmo é a mesma base da potência. Então, esse cara pode morrer com esse, sobra só isso aqui. Pronto, está simplificado. Sumimos com o logaritmo, sumimos com a base, sobrou só a raiz quadrada de 9 elevado a x menos 1 mais 7. Do mesmo jeito que a gente arrumou essa parcela, a gente vai arrumar também esse cara aqui. Esse denominador aqui é passível de ser escrito de uma forma mais simples. É o que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou transportar ele para cá. Mas antes disso, eu quero que você repare que o expoente desse 2 aqui é um quinto vezes esse logaritmo. Então, o expoente desse 2 é uma multiplicação. E quando você tem uma potência e tem uma multiplicação assim nos expoentes, você lembra de qual propriedade? Da potência de potência. Porque quando você tem expoentes assim multiplicando, você pode escrever, por exemplo, dessa forma aqui. Veja. Pronto. 2 elevado a um dos expoentes e o outro aqui fora. Por quê? Porque pela propriedade da potência de potência, o expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Aí fica assim, se você quiser. Beleza? Mas qual é a vantagem de a gente escrever assim? Você vai estar me dizendo que a vantagem de escrever assim é que a gente vai poder cancelar isso aqui com isso aqui, na verdade. E só vai sobrar o logaritmando. Mas esse logaritmando ainda vai estar elevado a um quinto. Então, temos que esse denominador simplifica para apenas isso. 3 elevado a x menos 1 mais 1 elevado a um quinto. Professor, eu não estou achando que isso aqui está simplificado. Não. Ainda está muito ruim da gente trabalhar. Calma, calma. Você vai ver que essa forma de escrever essa parcela e essa forma de escrever esse denominador vai ficar show de bola para a gente resolver a questão. Então, o que eu vou fazer agora? No lugar desse cara aqui, eu vou colocar isso. E no lugar desse cara aqui, eu vou colocar isso. Pronto. Agora a nossa expressão aqui está muito melhor da gente trabalhar. Então, para a gente trabalhar com ela, eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Beleza. Nosso próximo passo agora é utilizar o teorema binomial para ver qual é o sexto termo do desenvolvimento disso aqui. Vamos lá? Galera, o teorema binomial afirma que o desenvolvimento desse tipo de expressão a mais b elevado a n apresenta termos que podem ser obtidos a partir dessa fórmula. O termo que está na posição p mais 1 é igual ao binomial de np a p vezes a elevado a n menos p vezes b elevado a p. Então, a gente pode trabalhar com o teorema binomial nessa questão como se esse cara aqui fosse o nosso a e esse cara aqui fosse o nosso b e esse cara aqui fosse o nosso n. Então, como nós estamos interessados no termo que está na posição 6, nosso p será igual a quanto? Nosso p será igual a 5. Por que, professor? Porque 5 mais 1 é 6. O sexto termo, ele te diz na questão que é 84. Então, nós vamos utilizar o teorema binomial com p igual a 5, n igual a 7, a igual a esse cara aqui, b igual a esse outro cara aqui. Vamos lá. O sexto termo é igual ao binomial de np a p. Nosso n é 7, nosso p é 5, como eu tinha explicado. O a aparece elevado a n menos p, ou seja, 7 menos 5, que é 2. O b aparece elevado a p, o p é 5. Pronto. Ele te informa que esse sexto termo é 84. O binomial de 7, 5 a 5, fazendo as continhas, você descobre que é 21. Então, fica 21 e aqui está o restante. 21 simplifica com 84 e dá quanto? Dá 4. Então, a² vezes b⁵ é igual a 4. E isso fica ótimo para a gente. Sabe por quê? Porque o a aparece com a raiz quadrada. Quando eu elevar ao quadrado, vai sumir a raiz. E no b, você tem aqui elevado a 1 quinta, ou seja, raiz quinta. Quando eu elevar a 5, vai sumir também esse spot aqui. Vai ficar ótimo da gente trabalhar. Vamos lá. O a², então vai sair essa raiz aqui, vai sobrar só o quê? Vai ficar isso, não é? Vezes o b, que é isso tudo. A quinta, bom, o 1 à quinta é 1. Agora, esse cara aqui, é como se fosse a raiz quinta elevada a 5, vai dar só a base aqui. Pronto. E do outro lado, temos 4. Agora, é só trabalhar no sentido de resolver essa equação. Nós podemos imaginar que tem um 1 aqui. Na multiplicação de frações, se multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, esse cara vezes 1 é ele mesmo. 1 vezes esse cara é esse cara. E isso tudo ainda é igual a 4. Pronto. Agora, vou imaginar que tem um 1 aqui. Vou multiplicar em cruz e organizar melhor a equação. 1 vezes esse cara é ele mesmo. Igual a esse cara, que é 4 vezes esse aqui, vai ficar como? 4 vezes ele aqui, está aqui. 4 vezes 1, 4. Pronto. Então, vou apagar essa parte aqui. E agora, observe que aqui nós temos 9, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado. elevado a x menos 1. Esse cara aqui, eu vou trazer para o lado de cá. Vai vir menos 4 vezes 3 elevado a x menos 1. Esse cara aqui, eu também vou trazer para o outro lado, para o lado de cá. Como aqui já tem 7, aí menos 4. Vai ficar só mais 3. Igual a zero, porque eu já trouxe esses dois para cá. Beleza. A propriedade de potência de potência permite a gente trocar esses expoentes de lugar, pois a multiplicação é comutativa. Então, eu posso ver isso aqui, eu posso enxergar isso aqui dessa forma. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que fica mais fácil para a gente perceber que essa equação aqui é uma equação de segundo grau disfarçada na forma de equação exponencial. Porque aparece alguém aqui ao quadrado, menos 4 vezes esse alguém, mais 3 igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Basta a gente entender 3 elevado a x menos 1 como um certo y. Vamos ver como é que fica. Fazendo y igual a 3 elevado a x menos 1, estou chamando esse cara aqui de y, temos o seguinte, aqui não tem 3 elevado a x menos 1 ao quadrado? É a mesma coisa de y ao quadrado. Menos 4 vezes esse cara aqui, é o nosso y. Mais 3 igual a zero. Essa equação é super fácil de resolver. É uma equaçãozinha simples de segundo grau. Nós percebemos que as raízes delas são dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 3. Que números são esses? Somados dão 4 e multiplicados dão 3. Ora, 1 e 3. Então, temos duas possibilidades. y igual a 1 ou y igual a 3. Somados dão 4 e multiplicados dão 3. Só que o nosso y é 3 elevado a x menos 1. Daí, nós podemos escrever o seguinte, 3 elevado a x menos 1 igual a 1. E nesse caso, como é que 3 elevado a x menos 1 vai dar 1? Só se esse expoente aqui for quanto? Zero. Para esse expoente ser zero, o x tem que ser 1. Vai ficar 1 menos 1, zero. Ou 3 elevado a x menos 1 igual a 3. Como é que isso aqui vai dar 3? Só se esse expoente for quanto? Se esse expoente for 1. Para esse expoente ser 1, o x tem que ser 2. 2 menos 1, 1. Então, nesse caso, o x igual a 2. Então, essas são as duas possibilidades para o x. x igual a 1 ou x igual a 2. Então, 1 mais 2, que são as possibilidades para o x, é igual a 3. Essa é a resposta da questão. É por isso que o item correto é o item C. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!